Agora sou eu, mané. Agora, a parada é sinistra agora, mané. Eu não tenho massagem não, maluco. Vacilou pra mim um bagunço, mané. Pronto, cadê logo o fuzilzão logo? Opa! De novo esses caras, mané. Tentou aqui comigo já era, mané. Nem tenta. Nem tenta, parceiro. Tenta, vou atrás. Sério? Sério mesmo? De Ferrari, mané. Vou pegar, mas vou pegar de Ferrari, seu atalho. Parou, tio. Parou, parou, tio. Parou aqui, ó. Vanta, boneco, porra. Já era, irmão. Agora é comigo, mané. Ah! Agora é comigo, ó. Catei logo a picazinha aqui, bonito, ó. Catei logo a picazinha bonita agora. Ah! Pega aqui o fuzilzinho, acabou. Agora, agora eu vou aterrorizar essas crianças, maluco. Agora eu vou aterrorizar. Olha isso que é botar terror. Vai embora, meu filhinho, entra logo. Olha isso que é botar terror agora. Pega um terrorzinho nessas crianças agora. Passar matar logo, que tá zero a zero. Aqui, ó. Crancinha aqui, ó. Crancinha tá aqui. Ah, tá lá em cima do muro. Fugindo. Fugindo. Sério. Pera essa, não. Pega um caminho horrível, cara. Bora, filhão. Decide logo aí o que vocês querem na vida aí, mano. Vou pegar logo. Vou matar uma vez cada um, pra ficar bonito. Pra me brincar. Aí, ó. Trás do roxo logo. Tá aqui. Esse aqui tá buraco, né? Bobo, nem nada. Meu Deus, menino. Ó, matei um já. Cadê o outro? Cadê o outro, Candanguinho? Bora, Candango. Mete a cara aí. Tá louco, rapaz? Virar no Mack? Tá maluco? Tá tão maluco esses caras, mano. Tá achando que vai me ganhar? Tá bom. Vou ter que comer muito miojo, parceiro. Vai me ganhar aqui. No meu jogo. Já? Caralho, teve nem graça. Teve nem graça isso, mano. Tão estúpido, teve nem graça. Cadê o outro aqui, ó? Acho que é malandro. Cadê o outro aqui? Tão de sacanagem, Tão não. Vai ficar fazendo correr atrás de tu não, né? Aqui, ó. Candango. Sacanagem, tá indo cair? Tá precisando ser a proteção? Vai. Eu vou explodir isso aí. Agora que vai ter que sair. Maluco, rapaz. Correr de mim? Tá maluco? Tá maluco? Porra. Desliga isso aí, filho. Maluco correr de mim? Fizeram eu deixar agora. Fizeram eu andar a pé. Fiquei bolado agora. Fizeram eu deixar meu carro e a pé. Agora eu fiquei estressado. Eu tava andando de carro, na boa. Tava andando de carro. Aí, o que que os caras fizeram? Quiseram me deixar a pé. Eles sabem que eu não gosto de andar a pé. Eles sabem. Me estressaram. Tá lá, ó. Aí. Nem sei onde tá meu carro. Tá ali. Pensei que eu tinha perdido meu carro. Pensei que eu tinha perdido meu carro. Aí. Amassou meu carro. Como é que fica? Amassou meu carro. Aí. Eles caçam um bananada, mano. Amassou um bananada. Vou atrás deles. Vou atrás deles agora. Vou atrás deles. Só porque eles fizeram andar a pé, cara. Me deixaram nervoso agora. Acabei transpirando aqui. Se ele amassar meu carro, eu vou matar ele. Mas, olha lá. Foge, filho. Foge. Foge. Saiu. Foge. Ah, mano. Tu tá fazendo eu te perseguir. Eu tô transpirando. Eu não gosto. Eu vim transpirando. Foge. 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 cara, olha só o que fizeram com meu carro, olha só ah, mané, fizeram eu transpirar estão fazendo eu correr atrás tô de covardia, cadê o vermelhinho, ó tá de brincadeira comigo, ó tá de brincadeira comigo que tu quer trocar comigo, sério sério que tu quer trocar comigo, logo hoje logo hoje tá maluco, rapaz, tô maluco aí, vou andar com esse carro mais não, parei o carro tá todo ruim, mano quem tá mais perto pra morrer primeiro? vermelho sério logo hoje falta um minuto, mano, falta um minuto se vocês conseguirem empatar pelo menos, tá bom vermelho aí, ó, ó, vermelho aí, ó tá, sou muito bom, mané tá lá tá lá, ó, meu recorde lá, ó, 800 800, mané caraca, não morri nenhuma vez, hein não morri nenhuma vez, parceiro tá lá, ó, que é um candanguinho ali, ali eu vi o candanguinho, mané tá lá, ganhei, mané valeu, pessoal se inscreve no canal, aí é, Mac valeu Mac Games Max e Mac Detona acompanha nossos vídeos aí, valeu, cara e aí Obrigado.